Não, mas foi bom porque há muitas empresas com a dimensão e com o perfil da Casa do Preto e a GS1 quer ajudá-los a ter a ferramenta para fazer. Mas porque isto agora tem que ser feito, sabe? Sim, sim. Aquilo que vai acontecer no futuro, que os... Obrigado.